Fiz uma pausazinha de 5 minutos e entretanto aproveitei para voltar atrás porque, por causa aqui destes itemzinhos desta rota que eu ainda não tinha passado e também porque em princípio eu tinha aqui um encounter que ainda não me passei. Estupidez, mas dizia que era ali. Ok, então ainda não há é? Vem que belo. Espeço. Não é aqui ainda, eu achava que era aqui já. Ok, tudo bem. Deixa-me então voar de novo. Eu achava que havia aqui algum encounter mas se chegar não. Deixa-me só aqui lembrar. Aqui pode haver, deixa-me cá ver se existe. Não, nada. Ok, eu achava que tinha aqui mais coisas para ver mas afinal não. Ok, tudo esqueçam. Bora lá, fly para aqui de novo. Estupidez da minha parte. A próxima batalha da rota 217 era só mais uma e tinha mais um encounter da rota 217. ispeço. Já tenho peixe de novo. Estupidez da rota 217. Estupidez da rota 217. Já tenho peixe de novo. Estupidez da rota 217. Frost Slash parece-me fixe também, portanto, voar, deixa-me só ver aqui se é batalha, Shifty, Altaria e Blissey. Parece-me bem, estou com a mesma equipa que estava antes. Let's go! Portanto, agora aqui... Repel! E vai! Portanto, agora aqui... ... ... ... ... ... ... ... está dentro estão dentro dali over it jet ok, over it vou isso e trocar para o metang que aguenta na boa e agora pode fazer muito ir mais dá one shot altaria o que é que o altaria pode ter por assim por não vou trocar para a elena tinha que ter flametoa vamos fazer mirror coat oh e moon blast super tranquilo vamos só curar e e e e vou em q ah posso ter o frost last ok nice parece parece muito fixe vamos trocar elena boa não tem hipnosis ok surf não mato e 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 por fim o pane e 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 Vou tirar o Recover, este fica. Não tenho nada de Fighting Salve, porque tirei aqui. Tudo planeado, vamos voar e vamos agora fazer já a batalha. E esta batalha é bastante complicada, vamos ver. Muito obrigado. Muito obrigado. Para já não quer mais nada. Vamos lá. Ok, batalha difícil. Bora lá. Ok, qual é que é o plano? Slip Powder, Blissey. Brave Bird, Aircross. Deve conseguir matar. Aliás, não tem motivo para não matar, é quatro vezes super efectivo. Bug e Fighting Style. Brave Bird perdeu muita vida. Boa. Eu tenho que dar um bocadinho de damage na Blissey, que é para ela depois começar a fazer a Softball para curar. Entretanto, vai entrar aqui o Tyranitar. Ok. E eu tenho que meter uma outra vez. Portanto, let's go. Slip Powder, Tyranitar. E aqui vamos trocar. E vamos trocar. E vamos trocar. E vamos trocar. A Helena. Até podia ficar e fazer Bug Buzz. Mas penso que seja mais seguro trocar. Porque pode acordar assim de repente. E mais vale. O... Oxe, estou esquecendo do Surf. O Surf vai-me tocar, não é? E aí, pois é. E aí, que fail. Tem Wind. E Surf. E adoro-me em todos. Uau. Ok. Só isto? Uau. Hum... Ok. Bag Buzz do Tyranitar. Monoblast do Tyranitar. Monoblast do Tyranitar. Boa. Ainda dorme. Que monstro. Typhlosion. Typhlosion. Uau. Ainda ficou a dormir tantas rondas. Typhlosion. O Typhlosion. É mais rápido que... Ah. Que giro. Como é que Typhlosion é mais rápido que... Que... O quê? Ah, mas eu tenho o Typhlosion. Tei Wind. Nope. Vamos fazer Surf. Eu meti Tei Wind. Portanto, está tudo ok. Ah. Monoblast no Typhlosion. Ai. Shit. Já acabou. Tei Wind. Ganaste-me bem. Ganaste. Ok. Vamos fazer agora... Vamos recuar. Deve fazer ataque de fogo. Portanto, Vanessa. E aqui... Moonblast do Typhlosion. Esqueci-me de ter Poison. Erro completamente meu. Todos Burn. Uau. Protect aqui. E Surf. Veja. Vou rar. Russo... Fogo. A Raiders vai ser mais rápido que eu. Vamos trocar-me. Não tenho nenhuma opção, estupidez, fui para isto porquê? Tem que ser aqui este, e surf, tenho que ser, tenho que sacrificar, erro meu. Eu estava aqui sem Love Plum, uau! Que idiota também, não é? Mas pronto. Em quem, em quem, em quem, em quem, em quem? Boa, foi... Bat Free aqui é muito perigoso, portanto vamos trocar só os pokémons. Agora, este vamos trocar para... Espera aí, tens Protect. Ah, Protect aqui. E aqui troco para o... Já troquei, agora faço Protect neste lado. Dazen Glean. Está completamente na boa. Ok? E agora... Sim, se for ofensivo, mato. Portanto, if blade a Blissey, me tiro mais a Blissey. É melhor assim, pois faço Protect. Morreu. Então... Ok? Achava que era mais rápido. Como é que o Metagross é mais violento? Bem... Menos um Pokémon. Não precisava. Porque agora... O cara não está lá. Espero que o Typhoon não fosse mais rápido que eu. 55. Ok? Portanto... Flipi, claramente. Dammit. Perdi um Pokémon. Não queria nada. Ferrari Gator. Ok? Mesmo que tenha Speed Ibis. 115. E só para confirmar. 121. Boa. Portanto, meter a dormir. 5 pausas. E aqui... É meter o macho. Ok? Boa. Perder um Pokémon aqui não... Não era o que estava à espera. Mas vendo bem... O... O... O gajo não é muito efetivo. Já dizia em outro caso. Podia atacar. Portanto, podia como tenho. Ok. Faço Recair no Bug Buzz. Ele é Dark, né? Bug Buzz. É melhor. E aqui... Não. Me tiro mais. Boa. Uuuuui. Que sorte a minha! Boa. Bug Buzz mata. Ótimo. Ótimo para mim. Maganion foi mais rápido Sweet Powder Maganion é aqui que o Butterfree é muito OP infelizmente perdi um Pokémon difícil, não vou dizer que não e perdi um Pokémon apesar que este Pokémon era um bocadinho relativo não ia usar para muita coisa usei para aqui porque ok, vendo bem, ia ter utilidade mas não é de si tão mau aliás, sacrifiquei logo quando percebi que já tinha feito porcaria foi logo nem esperei muito tempo ok, tudo bem vamos tirar um, 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 um tá bom sim e aí Ok, agora vai. Acho que tenho aqui mais um encounter. Tem sim. E foi já agora. Pode ser. Então ficam dois. Certo? Ok. Então deixa eu só ver aqui a voceada deste rapaz. É mais rápido que eu. Ok. 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 Feito. Vamos chamar de... Nami. Curar aqui esta malta. Usar repel. Ok. Portanto curar. Vamos fazer max repel. Ok. 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 Mais um. Um. Agora ainda. Oh, oh, oh. Stone. Ok. 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 Está difícil encontrar aqui a saída. Vamos fazer assim. Assim. Acho que agora sim. Isso mesmo. Ok. Ficou a dormir já. Perfeito. O que é que é isto? Rock climb. Nice. Base. Bora ressaca. Casa. Oh, repel outra vez. Super repel. Ok. Um bocado complicado. Acho que saí daqui. Ahhhh. Assim. Assim. Let's go. Vamos já para o oitavo. Sétimo carachá. Que não me parece ser muito difícil. Sinceramente. Apesar que eu preciso de fazer fucussage. Vou parar até um bocadinho. Ahhhh. Mais um bocadinho. Ahhhh. Vou comer alguma coisa. Descansar. E volto mais tarde para continuar a jogar. Portanto. Obrigado malta. Até a próxima.